Olá, está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou o Paulo Aido e hoje vamos ver um filme sobre a Terra Santa, onde podemos ficar a compreender melhor o drama e as incertezas por que passam os cristãos nesta região do mundo. Ainda todos temos na memória a recente viagem do Papa Francisco à Jordânia, a Belém e a Jesus Alain. Pois o filme que vamos ver retrata essencialmente a vida dos cristãos em Belém. Vamos ver o filme. A CIDADE NO BRASIL O sentimento básico dos cristãos é de não ter certeza para o amanhã. O sentimento mais comum entre os cristãos é a incerteza. Há uma espécie de vontade, um desejo de partir, de encontrar outro lugar, uma vez que não podem planear o futuro aqui. Há cada vez menos cristãos. Desde 1948, praticamente 60% dos cristãos abandonaram o país. Há cada vez menos e menos. Há cada vez menos 60% dos cristãos abandonaram o país. Há cada vez menos cristãos em Jerusalém e o West Bank. Há cada vez menos 3 milionários e meio. Há cada vez menos 2% da população. Há cada vez menos 1 milionário e meio. Há cada vez mais 2 milionários e meio. não significa apenas uma presença decorativa e decorativa, não mais do que isso. Nasci aqui, aqui em Belém. O meu pai nasceu em Belém. Para mim é muito importante ter nascido na cidade de David. Belém, o lugar onde Jesus nasceu. Não quero abandonar o meu país. Estão aqui as terras do meu pai, a minha casa e a minha família. O meu pai disse-nos, se quiserem viver neste país, vão ter muitos problemas. É uma região pequena e toda a gente está a lutar por ela. Mas devemos esperar sempre com esperança, com um futuro e tempos melhores. Não apenas para nós, mas também para os nossos filhos. Agora o meu filho diz-me, a vida já te mostrou tanta coisa. Estiveste no Líbano, na Síria, estiveste em tantos lugares. Podias ir para todo o lado. Mas já viste como as coisas estão agora. Estamos no telhado Instituto Económico de Tantur, no sul de Jerusalém, com vista para Beit Jalá, Belém e Beit Saúr. Mesmo à nossa frente, podemos ver o muro construído por Israel para separar os territórios palestinianos de Israel. Está erigida à nossa frente uma parede de cimento, com 8 a 9 metros. O resto é constituído por um sistema de estradas e vedações. Compreendo, compreendo as necessidades de segurança de Israel. Percebo isso. No entanto, o muro não é nenhuma solução. Israel criou mais ódio, mais frustração. Daí que isto seja um castigo e uma vergonha. A sei que há um sentimento muito forte relacionado com a falta de liberdade no movimento, que deve ser das coisas mais difíceis com que conseguimos viver. Quando não é possível andar livremente, de um lugar para o outro, sentimos logo que vivemos numa espécie de prisão. Belém é uma prisão. Não é mais do que uma prisão. Ninguém consegue sair sem uma autorização. E mesmo com uma autorização, são muito restritivos, das 6 da manhã até às 7 da tarde. Se se atrasar, não pode voltar e pode acabar na cadeia. As pessoas estão completamente desligadas do resto do mundo, principalmente em Belém. Mais de 60 ou mesmo 70% da população que aqui vive não pode sair da cidade, não se podem deslocar. Sem atravessar nenhuma fronteira daqui, posso ir ter com os meus colegas em Beit Saur. É uma pequena aldeia para pastores. Não posso ir a Beit Jalá. Posso ir aos territórios palestinianos, por exemplo, até Jericó, mas é muito difícil. Vivemos a 5 minutos de Jerusalém, mas não podemos entrar lá. No entanto, os turistas entram facilmente com os passaportes. Para nós é muito difícil. Não é uma vida fácil. Somos tratados como terroristas. Os muros implicam a ausência de comunicação. O muro significa que não te querem ver, que não te querem compreender. Para nós é o caminho errado. Não é possível separar o povo palestiniano com o muro. Bem, se olharmos para a margem ocidental, é fácil chegar à conclusão de que não há futuro. A situação não é trágica. É mais do que isso. Os muros nunca trazem paz. Trazem frustração. Amargura e ódio originam os guetos. São estes os muros. Frustração, maldade, maldade. Eles criam guetos. Estes são os muros. Estes são os muros. Estes são os muros. Estes são os muros. Os cristãos de Belém vivem apenas no turismo, portanto, se a situação política estiver calma e houver peregrinos, os cristãos podem viver, trabalhar, venderem o que produzem, recordações. No entanto, se a situação política estiver má, se ninguém vier a Belém por terem medo, por não haver paz, essas pessoas não param de sofrer. Temos uma taxa de desemprego entre 50% a 65% na cidade de Belém. 65% vivem abaixo do limiar de pobreza, ou seja, 2 dólares por dia a cada pessoa. De acordo com as Nações Unidas, 50% do povo palestiniano sofre de subnutrição, principalmente no ano passado, devido ao boicote da autoridade palestiniana. Como podem ver, durante anos muitos locais têm estado fechados, o que é mau. Estamos próximos da Igreja da Natividade, ninguém acredita que estas lojas estão fechadas, não há trabalho. A minha família abandonou o país, somos oito, cinco rapazes, três raparigas. Sou o único que ficou com a minha mulher e o meu filho. Todos os meus irmãos estão a ver nos Estados Unidos. Saíram depois da primeira intifada. Alguns foram-se embora devido à situação. Houve uma descida entre 10 a 15% da média do número de turistas e peregrinos. A segunda fonte de rendimento está no emprego em Israel. Ninguém pode entrar lá. O emprego em Israel desceu entre 10 a 15%, uma vez que não há autorizações para sair da cidade. A terceira fonte de rendimento é a agricultura. Um terço dos terrenos agrícolas foi confiscado. A maior parte das oliveiras está no outro lado do muro. É por isso que estamos a atravessar uma situação económica tão má. A maior parte dos trabalhadores não recebe o respectivo salário. A outra causa reside na pressão, na pressão física e psicológica exercida por este muro de separação e pela ocupação. A maior parte dos trabalhadores não recebe o respeito da cidade. Não há mais do que 10 mil cristãos em Belém. Costumava caminhar da minha loja até casa e dizer olá a 10 ou 15 pessoas. Mas já não conhecemos as pessoas. A maioria é muçulmana. Os grandes capitalistas são muçulmanos. Não temos nada contra os muçulmanos. Chegamos a trabalhar com muçulmanos. Chegamos a estar sentados e a conviver com os muçulmanos. Mas hoje já não é assim. Não sei o que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos. Sinto que alguma coisa mudou no ar deste país. Os cristãos e os muçulmanos sempre se entenderam bem por aqui nos territórios. Mas o fundamentalismo, que não para de crescer, acabou com a comunicação. Aos poucos, todas as características da nossa cidade serão muçulmanas. É o processo de islamização da sociedade. Não estou a queixar e não estou a acusar ninguém. É apenas uma constatação. Portanto, mesmo que não seja imposta uma lei muçulmana, pensamos, vivemos e comportamos como se vivêssemos num país muçulmano. A vida para os cristãos é muito difícil. Na margem ocidental, a situação e as relações são difíceis porque não há autoridade. A autoridade palestiniana não tem autoridade. Não consegue exercer a sua verdadeira autoridade. Impô-la, porque há israelitas e palestinianos e ninguém é responsável. Israel e palestinianos. Então, entre ambos, ninguém é responsável. Nós temos de lembrar que a comunidade cristã não é um gueto. Não nos podemos esquecer que a comunidade cristã não é um gueto. Na Palestina, por exemplo, os cristãos também fazem parte do conflito. Pertencem à população. Sofrem como os outros. Têm esperança como os outros. Não estamos isolados, sozinhos, afastados. Para além disso, temos a nossa fé. Como cristãos, não partilhamos algumas posições sobre a violência, etc. O que podemos fazer, caso nos seja possível, é ser uma ponte entre dois povos que estão em conflito. É por isso que precisamos estar seguros sobre nós próprios, sobre a nossa fé, seguros sobre a nossa missão aqui nesta terra. Para os povos que estão em conflito. É por isso que precisamos ser seguros sobre nós próprios, seguros sobre a nossa fé, seguros sobre a nossa missão aqui nesta terra. É por isso que precisamos ser seguros sobre a nossa missão aqui nesta terra. É por isso que precisamos ser seguros sobre a nossa missão aqui nesta terra. Aqui, toda a gente é religiosa, cristãos, muçulmanos ou judeus. É por isso que os cristãos também precisam de se definir, de se mostrarem como cristãos, mostrarem que têm uma identidade cristã. Os cristãos árabes estão muito ligados à cultura árabe, à sociedade palestiniana. Mas como cristãos, que são, também estão muito ligados às raízes judaicas e ao mundo cristão ocidental. O que os deixa numa posição muito intermédia. Acredito plenamente que os cristãos desta terra, apesar de serem pouquíssimos, possam ter um papel vital, um papel de ligação. Podem ser uma ponta entre a sociedade judaica e israelita e a sociedade muçulmana palestiniana. E deve ser feito o possível, para preservar a sua presença e fortalecer a vida dos cristãos nesta terra. Vamos dizer ao nosso povo que a nossa vocação, na terra santa, é sermos cristãos na terra santa, em mais nenhuma parte do mundo. Deus quer que sejamos cristãos aqui, que sejamos testemunhas de Jesus na sua terra. O que implica estarmos prontos para sofrer, para vivermos como irmãos e irmãs. Mesmo sendo diferentes, não é fácil, mas é a nossa tarefa. Não é fácil, mas é a nossa tarefa. De um ponto de vista político, não somos nada. Não temos qualquer influência na nossa vida. Como somos poucos, podemos ser testemunhas de um estilo de vida pequeno, muito simples e muito diferente. Testemunhas de um estilo diferente, de uma forma distinta de viver neste conflito, nesta situação. Se a terra santa perder todos os seus cristãos, não será mais uma terra santa. É muito bonito ter todos estes locais de culto, mas as pedras vivas são os cristãos que lá estão. E estas pessoas precisam de ajuda para lá permanecerem. Temos de os apoiar, temos de rezar por eles, temos de os ajudar financeiramente. Se ainda temos pessoas aqui a viver, é também graças à ajuda de muitas das nossas igrejas espalhadas pelo mundo. É graças a muitas organizações católicas. Rezamos por eles, pedimos-lhes que não esqueçam a terra santa, que não esqueçam as famílias cristãs que ainda permanecem cá, para lhes dar esperança, trabalho e dignidade. O nosso trabalho estes dias depende da ajuda que recebemos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A ACM fornece-nos bom trabalho para ajudar as famílias que trabalham a madeira de Oliveira, as famílias de Belém, a ficarem em Belém e a não partirem, não emigrarem. Agora produzimos todo o tipo de entalhos na madeira. Estes entalhos são feitos em diferentes estátuas, taças, contas e rosários. Tenho agora quase 24 famílias, trabalham connosco regularmente. Todavia, para os rosários temos mais de 30 ou 40 famílias. Trabalham em casa, fazendo os rosários, colhendo-os e pondo-lhes o vio. Trabalham arduamente, a maioria deles é muito pobre. Eu trabalho com o Vítor há quase 25 anos. Para começar, a minha situação era muito difícil, mas graças a Deus melhorou assim que comecei a trabalhar com o Vítor. É um facto que não há trabalho em Belém, não há turismo, não há investimento. Fabriquei as máquinas em que trabalho, não as comprei, fabriquei-as eu. O peso total da responsabilidade recai nos meus ombros, desde a gravidez e a morte da minha esposa há 6 anos. Não voltei a casar, criei os meus filhos sozinho. As escolas estão agora fechadas para as férias de verão, daí as crianças não poderem ajudar com o trabalho. Trabalho sozinho, por isso preciso da ajuda delas, preciso mesmo. Eu não quero fazer dinheiro, eu tenho dinheiro, tudo está frio, não estou me empolgando. E eu faço isso, eu trabalho. Eu tenho um dia de hoje, eu tenho um curso, não tenho um curso, eu trabalho com o curso. Eu trabalho com o lugar aqui, porque eu trabalho com o lugar. Eu trabalho com o lugar aqui. Boa noite. O que devemos fazer pela Terra Santa? O que posso eu fazer? Digo sempre aos peregrinos que vêm de diferentes partes da Igreja. Nós pertencemos aqui. Todos os cristãos pertencem aqui. Porque as nossas raízes estão aqui. Por isso existe esta comunhão única, especial entre a Igreja Viva aqui e a Igreja Viva por todo o mundo. Porque aqui são as nossas raízes. E por isso existe esta comunhão única espécie entre a Igreja Viva aqui e a Igreja Viva por todo o mundo. Um rosário, até um rosário, de alguma forma ajudam uma família. E como tal, esperamos que estas famílias, tendo encontrado uma forma de aumentar um pouco mais o seu rendimento, fiquem e não pensem em ir embora. Se eles comprarem um rosário, acreditem que ajudam as pessoas desta zona a sobreviver. Quero dizer aos cristãos que vivem no Ocidente, tenho que lhes dizer que, por muito que ouçam nas televisões de todo o mundo, eles não sentem o que nós sentimos, a menos que venham cá e vejam a forma como nós vivemos. Nada, não têm que ter medo de nada. De nada. Se caminharem na rua, a meio da noite ninguém lhes faz mal. Ninguém lhes fará mal aqui. Por causa da situação, muitos peregrinos têm medo de cá vir, porque pensam que nós vivemos no meio de uma guerra, o que não corresponde à verdade. Os peregrinos estão completamente a salvo. É importante cá vir e ver, testemunhar o que está a acontecer. A presença de peregrinos é uma boa ajuda em todos os aspectos, espiritual, moral e até a nível político. Porque os peregrinos são mensageiros da paz, não são pessoas da guerra. Só vêm para rezar na Terra Santa, não vêm para cá fazer a guerra. Os peregrinos querem visitar sítios como a Igreja da Natividade, o túmulo sagrado e outros locais muito sagrados. Mas o que eu vejo com muita frequência é que eles não entram em contato com as comunidades locais. Quando enviam as pessoas a Belém por uma hora, apenas entram na Igreja da Natividade, saem da Igreja da Natividade e voltam para o carro. Quer dizer, é escandaloso. Eles deviam ficar aqui, sentir o ambiente do local e conhecer as pessoas. Estas pessoas são boas e precisam de sentir que o resto do mundo está com elas, nas orações e também no apoio. em oração e na Igreja da Natividade. em oração e em oração e na Igreja da Natividade. Santa Maria, na Igreja da Natividade. Santa Maria, na Igreja da Natividade. Glória à Pátria e Filho, Espírito e Santo. Eu recomendo que visite o túmulo sagrado, Ide e visitei os altares sagrados, mas não se esqueçam que as pedras vivas deste país são muito mais importantes do que os altares juntos. Os nossos cristãos, principalmente os da margem ocidental, sentem-se isolados, rejeitados, esquecidos e negligenciados. Eu sei que os nossos cristãos sentem quando vocês vêm à Galileia, onde nós temos mais liberdade. Somos fortalecidos pela vossa visita, somos inspirados pela vossa fé e temos orgulho em partilhar a nossa comida convosco. Somos fortalecidos pela vossa visita, somos inspirados pela vossa fé e temos tão orgulhosos porque compartilhamos a nossa comida com vocês. Somos um grupo de França, de Vendê, no ocidente, na região da Bretanha. Em seguida, prosseguimos para a Galileia e para o lago Tibrius. Visitamos o manancial de Jordão e Nazaré, onde Jesus viveu, e chegamos a Jerusalém ontem. Porque hoje é domingo, estamos desejosos de visitar uma comunidade cristã. Não queremos apenas visitar pedras, mas também conhecer a igreja viva aqui, na Terra Santa. Queremos conhecer e rezar com esta igreja, para que a espontaneidade da fé desta terra, onde o próprio Jesus viveu, nos inunda. Conhecemos aqui um casal casado. Falamos com ele acerca das dificuldades em viver aqui, por causa da situação económica e política extremamente difícil que aqui se vive. Onde um pai, chefe de família, economista qualificado, não consegue arranjar trabalho e sente-se como um prisioneiro. Ele e os seus filhos têm que enfrentar muitos, muitos problemas. Mas também falamos sobre como a oração, em conjunto, apoia imenso. A oportunidade de conhecer uma família que aqui vive acordou muitas emoções e irá permitir que nós nos lembremos de pessoas concretas nas nossas orações. O fenómeno da encarnação torna-se muito concreto aqui. Vemos paisagens, conhecemos pessoas e também começamos a ler e a visualizar a Bíblia de forma diferente. Através da disposição da terra, através das diferentes matizes, de volta à casa, graças ao facto de termos conhecido aqui pessoas, podemos compreender melhor o que ouvimos no noticiário. Começamos a compreender que, por detrás de tudo isto, há pessoas que sofrem muito. E tudo se torna muito mais real com esta experiência. Não se preocupe que a terra santa devia ser um museu, mas também tem que ser um lugar de vida chrétiena. O mais importante é as pessoas rezarem pela paz na terra santa, pela paz real aqui. Tantas vezes sento-me na minha varanda a comer o meu pequeno jantar e vejo a Igreja da Natividade e digo aos meus filhos e à minha família, reparem, nós estamos a viver aqui, estamos a comer aqui, estamos a ver a Igreja da Natividade. Há tanta gente que gostaria de vir aqui e ver a Igreja da Natividade. Virem e ver esta Igreja da Natividade. Olá de novo, estamos mesmo no final do nosso programa, mas, como é habitual, nós temos aqui connosco a presença da Catarina Martins. Catarina, olá, é a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Paulo. A Catarina esteve na Terra Santa e, curiosamente, conheceu pessoalmente o Sr. Vítor Tabax, que nós vimos aqui neste documentário. Ele falou-nos do desemprego que há na Terra Santa entre os cristãos que vivem quase exclusivamente do artesanato que produzem com peças locais. Como é que nós podemos ajudá-los? É muito simples. A Fundação AIS tem aqui, em Lisboa, em Portugal, temos produtos feitos em madeira de oliveira da Terra Santa, produtos feitos por o Vítor Tabax e por outras famílias a quem nós apoiamos. E, portanto, é muito fácil ajudar, basta entrar em contacto connosco e pedir-nos algum destes artigos, ou ter-se algumas imagens que temos que as famílias produzem na Terra Santa. Portanto, basta entrar em contacto connosco e nós teremos todo o gosto em fazer chegar estes mesmos produtos e temos a certeza que assim estamos, de facto, a ajudar. Portanto, os nossos telespetadores, ao adquirirem um destes produtos, está efetivamente a ajudar os cristãos na Terra Santa. Muito bem, com este desafio, em que todos nós somos mobilizados para, de alguma maneira, ajudar os cristãos na Terra Santa, chegamos ao final de mais um Igreja no Mundo. Até o próximo programa, se Deus quiser.